Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite amigos. Estamos aqui mostrando para vocês este vídeo. Neste dia a gente não estará gravando vídeos de máquinas de lavar, mas estará gravando aí para a galera que está começando a acompanhar o nosso canal com outros olhos ou vendo de uma outra forma, de uma outra maneira. Aqui estou gravando um vídeo mostrando aí esta futura parceira das estradas. O projeto é viajar, percorrer o Brasil e aqui neste momento que eu quero mostrar para vocês é que eu estou preparando esta caminhonete para fazer as viagens que eu espero que seja por todo o Brasil e se Deus quiser por fora do Brasil. Esta aqui é uma Blazer, motor Vertec, V6, 6 cilindros, motorzaço, ela é gasolina e gás, GNV. Então eu estou preparando aqui galera e quero pedir até ideias para vocês aí de como equipar esta caminhonete para fazer as viagens. O motor foi feito novo, só o motor custou um pouco mais de 6 mil reais, custou um pouco mais de 6 mil só o motor, para fazer o motor, para deixar ela zero bala, certo? Só que agora eu trouxe ela da mecânica, a gente trouxe ela para casa e a gente até andou um pouquinho por aí porque a intenção não é ficar viajando com ela agora, é preparar ela para a viagem, certo? Ela está com 5 pneus novos, né? Os 4 que estão nela e também um sterpe novinho, tá? E a gente está equipando, preparando para deixar ela preparada para viajar. Eu acredito que ela vai percorrer o Brasil, tá? Por todos os estados do Brasil, a não ser que Deus resolva planejar uma outra, preparar uma outra caminhonete. Pode ver, está aqui um pouco cheia de areia, porque aqui é praia, né? Mas é tudo inteirinho, é tudo 100% ok. Toda, é, vidro elétrico, trava elétrica, é tudo ok, sabe? É uma caminhonete para viagem, para viajar mesmo. Vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho. Ela está dentro da garagem aqui, ó. Tá? Olha os pneus, todos novinhos. A caminhonete está prontinha. Tá? Prontinha para ser, na verdade, na realidade, modificada. Porque a gente não vai viajar com ela assim. A gente quer equipar ela para viajar. Fazer dela tipo, digamos, um motorhome, né? Motorhome. Para a gente viajar por todo o país aí. E, de repente, para fora do país. Gravando vídeos de estradas em estradas. Então, como vocês estão vendo, ela é toda hidráulica. É uma caminhonete para você andar em paz. Mas, depois que trouxemos da oficina, Ela apresentou um pequeno problema. E agora eu vou, talvez, nem vou mexer nisso. Pode ser que até eu faça, né? Mas não é minha intenção. Provavelmente, eu vou mandar o mecânico ou o eletricista, né? Dar uma olhada na caminhonetona. Ver o que está acontecendo com ela. Porque ela está... Você vai lá batendo a partida, ela só faz toque, toque. Estava andando bem. Aqui a parte traseira dela. Bagageira em cima, né? Dá para carregar algumas coisas, algumas malas. Muito, muito, muito bacana, caminhonete. Só que, se bate partida agora, ela só faz toque, toque. Só dá um estalinho. Então, quer dizer que alguma coisa pode não estar legal com a fera, né? Então, a gente quer botar ela na estrada, mas tem que estar 100%, né, pessoal? Já pensou você estar lá em outro país ou em outro estado? Digamos, longe daqui, lá na Amazônia, lá na... Ou na Rondônia, Belém do Pará. Deixa eu abrir a janela, a porta dela aqui. Já pensou você estar longe aí? E, de repente, a caminhonete enguiçar na estrada, você bate partida, ela não vai. Aí, daí, como é que fica a situação? Aí fica complicado. Olha aqui, pessoal. A caminhonete está se preparando para a viagem mesmo. Deixa eu clarear esse vídeo aqui, porque está meio escuro. Daí, aqui dentro, vocês não vão enxergar muito bem. Agora melhorou, né? Agora melhorou. Aqui no chão, eu coloquei bastante papelão, né? Papel para não sujar aí, porque isso aqui é tipo uma espécie de um carpe, mas parece que é pelo de ovelha, esse carpe, né? Parece pelo de ovelha, parece um perigo de ovelha. Então, galera, estou mostrando a caminhonete para vocês inteira. Vou mostrar bastante coisa aqui. Triângulo está aqui, vou ter que preparar, limpar. Esse macaco aqui, ó, não é macaco dela. O macaco dela, ele está... Ainda falta chegar, porque a gente nem sequer comprou. O macaco para ela é bem grande, é um macaco forte. A gente vai comprar um macaco daquele hidráulico, né? Em pé, porque não é qualquer macaco que vai ligar um caminhonete desse tamanho. Eu pensei de dia a dia em ela com o macaco dos meus carros pequenos, mas não tem condições. Macaco do palio, os bancos bem confortáveis, todos os cintos. Então, pessoal, eu estou com o projeto aqui de fazer dela um outro homem aqui, ó. Aqui é o gás, tá? Ele está encapado aqui com este negócio. Ali, ó, dá para ver o negócio do gás. Essa semana a gente vai levar ela para... Essa semana ou na próxima semana? Levar ela para Santa Catarina, lá em... Me parece que é São Bento do Sul. Onde ela vai ser atualizado o gás, né? Porque já está... A atualização também é vencida, já venceu a atualização em outubro, né? Ela não era minha, então eu comprei ela para fazer essas... Transformar no motorhome, que é a minha intenção. Quero ver se dá, pessoal. Quero ver se dá certo para fazer dessa caminhonete um motorhome. Ou então, a gente faz uma outra coisa. Compra uma Kombi para viajar, né? Olha ali, ó. Você pode ver, ó. Os papelão que eu coloquei no chão aí para não... Coloquei o papelão para não sujar esse carpeira, toda carpetada. É um carpeira tipo... Parece que é pelo de ovelha. É um negócio muito legal. É, caminhonete. Pode ver ali, ó. Tem que colocar um rádio ali agora, pessoal. A gente comprou, né? Está equipando a fera. Está equipando. Só que... Para deixar essa caminhonete como eu quero... Vocês sabem, vai gastar bastante para viajar com ela. Reloginho no painel. Ar-condicionado. 4x4, olha lá, ó. Tá? Você tem tração nas quatro rodas. Tem tração nas quatro rodas e tem a opção de não andar com ela traçada, né? Porque não pode rodar, viajar com ela traçada. Com transmissão adicionada ou ligada, né? Uma transmissão somente em caso de pegar uma lama, toleiro, né? Tipo lá, as estradas do Amazonas. Outros lugares aí que você pode pegar uns lugares bravos. Então, você usa 4x4. Senão, você vai usar só o 2x2, né? Acho que é isso, né? É, 2HI, né? Ou então, 4HI. O 4LO ali já é 4x4. Aí usa todas as rodas ali, ó. Olha embaixo no cantinho, aquela coisa preta ali. 4x4, olha pessoal. Do lado do 4HI aí, do 4LO, está ali 4x4. Então, é uma caminhonete para você enfrentar o Brasil aí, né? As estradas bravas, tudo. Então, de repente, você vai fazer uma viagem... Ela não corre muito aí, marca 180, mas ninguém vai andar 180 com uma blazer, né? Talvez um 140, 130, 120. Porque não adianta abusar também. Então, pessoal, é uma caminhonete bem confortável. Tem lugar aqui para guardar algumas coisas aí dentro, né? Aqui, olha aqui. Na realidade, eu nem sei o que guarda aí dentro. Mas dá para guardar alguma coisa, né? Aí, aqui, isso aqui mancha, pessoal. Olha, eu não sei. Deve ter um jeito de limpar isso aqui. Eu acho que fica bem bonitinho. Porque é cinza a cor. Então, como a gente comprou agora, a gente nem conhece direito a caminhonete. Mas a gente espera fazer uma viagem legal. Ou muitas viagens legais. Dá uma olhada aí, ó. Todas essas luzes funcionam. É. Tudo funciona. É uma coisa incrível. Muito legal. Aqui tem mais um suporte para guardar algumas coisas aqui dentro. E a gente pretende fazer umas viagens aí para todo o país, né? De começo agora, mais um suporte que vai guardar não sei o que, né, galera? Vamos descobrir. Vamos descobrir cada coisa aí. Aqui tem mais uma portinha aqui. Aqui eu não sei para que que é. Veja como tem muita coisa que eu não sei para que que é. Aqui é uma lâmpada, eu acho. Aqui é uma lâmpada. É. Então, tem... Ali tem um botão no sininho, o negócio de apertar. Tem muita coisa. Então, pessoal, é assim. Eu estou planejando fazer altas viagens com esta caminhonete. Agora eu vou percorrer aí algumas coisas em Santa Catarina. Fazer toda uma... Deixar legal a documentação. A documentação dela está ok. Só tem que regularizar o sistema de gás, né? Aqui, apoio para segurar. Então, a gente pretende fazer umas viagens pelo Brasil afora aí com esta caminhonete. Então, se Deus quiser, dentro dos próximos meses, ela vai estar viajando aí por todo o país, Brasil. Se Deus quiser. Então, vai ser a Blazer andando, levando a gente, né? Mas o projeto é ali colocar um som bem legal, instalar um notebook aí dentro, que tem que instalar um notebook. Só que, como eu falo para vocês, ela perdeu um tanto do espaço que ela tinha. Porque, na realidade, ela era para ser... Antes, eu acredito que ela... não sei se ela veio de fábrica com esse gás. Então, o gás... Esse cilindro de gás me tirou a maioria do espaço da Blazer. Certo? Tirou o espaço. Então, na verdade, eu vou fazer isso porque, no momento, eu não tenho um outro carro para fazer viagem. Não tem, pessoal. Então, eu precisaria, na verdade, de uma Kombi adaptada, como o Motorhome, ou um trailer para ser puxado pela Blazer, ou puxado com um Astra, que eu tenho um Astra, né? Eu acho que o Astra dá para puxar um trailer tranquilamente. Eu acho, né? Ou então, eu precisaria de um outro carro para puxar, porque eu vou fazer gravação por todo o país, por todo o Brasil. Então, de repente, até tem alguém aí que tem um Motorhome parado, não quer mais, não vai mais viajar, não vai mais usar. De repente, queira até negociar com a gente, né? Ou patrocinar, de repente, você tem alguma coisa aí, uma empresa, uma loja, alguma coisa, e queira patrocinar minhas viagens e gravações por todo o país. Então, quem sabe, você vai ser um patrocinador. Quem sabe, você tem um Motorhome aí para nós negociar, né? E quem sabe, vamos bater um papo, eu vou divulgar o seu trabalho, divulgar a sua empresa com o Motorhome. Quem sabe, você vai mandar o nome da sua empresa na lateral do Motorhome, e por onde eu for, vou divulgando a sua empresa e em todo o canal. por todo o Brasil e até fora do Brasil. Mas o importante mesmo é dentro do Brasil. Caso vocês, algum empresário tenha um Motorhome aí, que queira patrocinar nossas viagens, nossas jornadas pelo Brasil lá fora, seria uma hora e uma boa ideia, né? Porque, de repente, tem gente que tem Motorhome aí, já adaptado como casa, uma Kombi, talvez, dessas mais altas, né? Porque a Kombi mais antiga é muito baixinha. Tem que ser uma Kombi daquela um pouco mais alta, né? Mais nova, né? Não precisa ser zero, não. Mas mais nova um pouco, para a gente poder fazer viagem. Então, a gente quer instalar internet, instalar computador dentro, instalar um punhado de coisas. Motorhome, você sabe como é que é. Quem sabe tem alguém aí que faz, desenvolve, monta. Tem tudo isso, né, pessoal? Então, de repente, se a galera se interessar aí pela ideia nossa de nos apoiar e também patrocinar e nós divulgar sua empresa nas estradas aí, ó, entrem em contato aí comigo no WhatsApp. O meu WhatsApp é 41996490392. Eu vou repetir, 41996490392. Falar com o Ruiz. De repente, você vai me patrocinar minhas viagens nas estradas. Quem sabe você tem até um motorhome aí para disponível para nos ajudar e nós iniciar nossa viagem por todo o Brasil. E nunca esquecer que a sua empresa vai ser o mais importante em toda essa viagem. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e vamos encerrar aqui mais um vídeo com a nossa blazer. Tá vendo aí embaixo? Tá cheio de papelão, tá? Mas não é defeito, não. É porque eu não quero que alguém pise dentro dela com um barro no pé. Tá ok? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.